Bom, o show está previsto para começar às 9 da noite e os ingressos são limitados. Mais detalhes a gente confere agora com o Matheus. Matheus, como vai ser o repertório desse show? Em primeiro lugar, é um prazer a gente estar aqui com vocês. O show vai ser muito bonito, a gente vai cantar bastante música do Marcos Matheus, um repertório bem variado, né? Além das outras atrações, que são mais ou menos umas 20 atrações, a turma aqui de Divinópolis, Tales Maia, Chanceler Montenegro, daí por diante, Rafael João Vitor. E o Marcos Matheus vai cantar o repertório da dupla e alguma coisa a mais. Então o pessoal pode ir lá para conferir. Não deixa para a última hora não, o ingresso está acabando. Então, e quanto que está esse ingresso? O ingresso lá está a 50 reais, é open food, open bar, a pessoa só paga para entrar, ela bebe, come, escuta uma boa música, dança bastante, chega em casa e curte uma sexta-feira bem em paz. É só arrumar um parceiro, então? Com certeza, a gente está esperando todos vocês lá, vocês também. Ok, obrigada pelas informações. Amarilhos Pequeno para o Jornal Candidés.